Confira a abertura da exposição Anne Frank, uma história para hoje, trazida pela WZA Plataforma Brasil-Holanda, representante oficial da Anne Frank House na América Latina, sediada em Amsterdã, e pela Federação Israelita do Estado de São Paulo. Anne Frank nasceu em Frankfurt. Ela e sua família, juntamente com mais quatro pessoas, viveram 25 meses, durante a Segunda Guerra Mundial, num anexo de quartos, por cima do escritório do pai dela, em Amsterdã. Enquanto vivia num anexo secreto, Anne escrevia em seu diário o que sentia, pensava e o que fazia. Os longos meses de silêncio e medo aterrorizante acabaram ao ser denunciada aos nazistas, aonde foi deportada para campos de concentração. O seu diário, guardado durante a guerra, foi publicado pela primeira vez em 1947. Está atualmente traduzido em 68 línguas e é um dos livros mais lidos do mundo. Dos oito habitantes do anexo, o único sobrevivente, após a guerra, foi Otto, pai de Anne. Diversos representantes de entidades da comunidade judaica e da comunidade maior vieram prestigiar a abertura da exposição Anne Frank, Uma História para Hoje. Esta mostra, promovida pela Federação Israelita de São Paulo e com apoio do Grupo Feller, pretende demonstrar, através da história de Anne Frank, conceitos como tolerância, respeito mútuo, direitos humanos e democracia. A história de Anne Frank é muito sensibilizante pela personagem, pelo contexto, por uma realidade que acho que ninguém quer ver sendo repetida. E por ter toda uma nuância de ser uma criança, isso tem uma capacidade de convocação importante. As pessoas querem ver, querem entender, querem provavelmente encontrar aqui razões para aprofundar o conhecimento de algo muito mais amplo, que foram as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que a iniciativa é importante, é importante para a comunidade judaica, é importante no contexto da sociedade que deve lutar fortemente contra a intolerância. Eu acho que muito mais que a história da Anne Frank, que foi uma adolescente que morreu na Segunda Guerra Mundial, é uma história de vida, de uma menina que perdeu todos os direitos individuais, né? Isso tem muito a ver com o que a gente vive hoje em dia em vários países, então é uma história atual, muito atual. Eu acho que está presente em todos os momentos da nossa vida, né? Não é só da comunidade judaica. Eu gostaria que as escolas se formassem, viessem aqui, parece que vai haver aí monitoria, vai ter toda, não vai ser uma visita, vai ser uma visita interativa com a história, com tudo, acho que vai ser um programa cultural importante para a cidade de São Paulo. Esta exposição itinerante, com caráter informativo e pedagógico, é composta por 30 painéis impressos a cores, contendo reproduções de fotografias da família Frank e de eventos históricos da época. E essa exposição, ela tem um caráter didático, pedagógico, para relembrar a história do Holocausto e para discutir a questão dos direitos humanos. Você ter uma exposição de fotografias da memória da Anne Frank e se colocar, se é que isso é possível, na pele de uma menina que no auge da sua juventude presenciou o sofrimento, a pressão, o terror do Holocausto e da guerra. Então, eu acho que esse é o momento de trazer para o Brasil, para os paulistanos, e eu estou aqui hoje representando a Câmara Municipal de São Paulo, a pedido do seu presidente Antônio Carlos Rodrigues, esse nosso agradecimento. A história da vida de Anne Frank é o fio condutor de toda a exposição e mostra de que maneira as pessoas perseguidas foram afetadas pelas decisões políticas e pela ação de indivíduos. Bom, eu vim prestigiar os amigos, organizadores, e estou muito feliz por estar aqui. É um momento importante para eles, para mim também. A história de Anne Frank é uma história que comove a todos, principalmente, é muito bom para os jovens que não tiveram essa contemporaneidade com os fatos que aconteceram. A nossa geração já viveu tudo isso, mas os jovens precisam recriar essa experiência. A exposição da Anne Frank é uma exposição oficial vinda pela Casa da Anne Frank da Holanda para o Brasil e nós fomos procurados à federação para darmos esse apoio institucional a essa exposição que vai atender não só as escolas judaicas, como as escolas não judaicas também. Então, é fundamental esse apoio e eu acho que quanto mais iniciativas como essa corroboram o nosso trabalho no sentido de tentar desmistificar o que foi o Holocausto e mostrar à população brasileira o que realmente aconteceu. Para o governo holandês, essa exposição é muito importante. Por isso, sempre tentamos apoiar quando podemos, não só no Brasil, também em outros países. Eu acho linda essa iniciativa da Holanda de reconhecer o erro que foi feito lá quando perseguiram aquela família. Mas eu acho que é o momento certo de trazer isso para o Brasil. Nessa exposição, os visitantes são convidados a pensar sobre as semelhanças e as diferenças entre aqueles eventos do passado e acontecimentos de nosso mundo atual. É muito interessante. Todos os quadros são bem esclarecedores e os depoimentos. Eu li o diário de Anne Frank quando eu era menina. Eu quero que os meus netos leiam. Mas aí está bem assim, tem momentos. Está muito bonita essa exposição. Ah, eu aprendi que ela era uma menina que ficou na guerra, aí ela tinha que ficar num quartinho presa. E aí ela ficou escrevendo o diário. Eu achei muito interessante, porque é uma história sensacional. Eu acho que ela não devia ter ficado presa. Acho que nem devia ter acontecido isso. A exposição Anne Frank, uma história para hoje, fica na cidade de São Paulo até o dia 2 de maio, das 9 da manhã às 9 da noite, no Hotel Feller, Avenida Paulista, na rua São Carlos do Pinhal, número 200, Bela Vista.